Enderson, eu queria, claro, que você falasse da estreia do Ronaldo. Quanto que esse jogador que já tem tantos prêmios, um nome muito conhecido, ainda consegue te surpreender? Ele ainda jogou os 90 minutos, você falava que de repente só 45. Quanto que ele te surpreendeu? Como é que você avalia essa estreia dele, se der para dar uma nota aí no teu conceito? Ah, eu não vou ficar dando nota para um jogador, principalmente como o Ronaldo. Um jogador que eu acho que veio agregar muito para a nossa equipe. Um jogador que, assim como a gente tem o Fred, tem alguns outros atletas como o Jean, o Gun quando está jogando, o Henrique. São jogadores que passam, o Magnum, passam uma estabilidade, uma tranquilidade. Então ele teve a sabedoria de aproveitar bem os momentos que a gente criou algumas situações. É muito pouco tempo para ele poder, talvez, entrosar com todos os atletas. Saber realmente qual que é o posicionamento dele, aonde que ele vai no momento que a gente vai na linha de fundo. Eu lembro do lance do Wellington que ele pegou, ele ficou sozinho na entrada da área. Talvez se o Wellington tivesse já um conhecimento um pouquinho maior, talvez pudesse ter dado o passe. É um jogador que é fora de série, aquilo que eu falei, treinou um período curto. Acho que o empenho dele foi notório, a dedicação dele para poder ajudar a equipe. E a nossa expectativa é que ele continue nos ajudando e a cada dia conhecendo mais os companheiros, os companheiros conhecendo um pouquinho. Hoje cria aquele clima com os meninos mais jovens também. Aquela coisa de o Ronaldo está aqui, o Ronaldinho está aqui do lado e às vezes de tentar passar a bola sempre para ele. Então, às vezes, a gente teve que falar para poder ficar tranquilo, tirar um pouquinho dessa ansiedade. Acho que isso melhorou bem no segundo tempo. É um jogador, aquilo que eu falei, acima da média, que a gente está muito feliz de poder contar aqui. Tenho certeza que vai ser muito decisivo em muitos jogos ainda.